Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui, são 11 horas e 29 minutos, eu estou aqui sentada aqui, vou mostrar um negócio aqui para vocês, uma flor muito bonita, aqui ó, terminei aqui de jogar a brita, ó, aqui. Coloquei alguns vasos no chão, não sei se vai dar muito certo, mas a gente vai tentando, mas o que eu trago para vocês hoje? Ela já passou por aqui algumas vezes, é a terceira vez que ela passa, ela me deixa encantada com a beleza. Olha aqui, gente, que maravilha, olha. Mais uma vez, ela chega assim, deixando a noite mais clara, né? E logo, logo ela se refaz, né? Vai embora. Mas enquanto ela permanece aqui, é essa beleza que vocês estão vendo ali, a Dama da Noite. linda, linda, lindíssima, um show, bela, belíssima. E olha aqui, sente o perfume, gente, sente o perfume dessa flor. É um encanto, né? Até uma vez, estava rolando aí umas brincadeiras, que planta você gostaria de ser? Essa aqui foi uma das minhas escolhidas, né? Eu, como sempre, não contentei só com uma, não. Fiquei duas, uma Orquídea Vanda e uma Dama da Noite. Apenas uma noite, eu gostaria de ser você, belíssima flor. Ela entra assim, deixa aquele perfume no salão. Olha que lindeza que ela é, gente. Olha que lindeza que ela é. Vocês tem Dama da Noite aí nos seus jardins? Que é uma maravilha. Tem mais bulbos, ó, pra abrir. E é a terceira vez que ela aparece aqui, ó. Aqui tem duas, ó, abertinhas. E lá em cima... E lá em cima... Olha. Tem mais duas. Olha aquilo. E eu fico assim, né? Deslumbrada de paixão. Ai, eu levantei aqui. Olha que encanto, gente. Olha isso aqui, gente do céu. É uma maravilha. É uma maravilha. Olha aqui. Muito bonita. Olha. Vou pegar aqui novamente. Olha isso, gente. Ó, meu braço tá ali, ó. Aqui é uma mão, ó. Tô tremendo aqui. Olha. Olha que encanto. Olha isso. Como que não fica, né? As pessoas que estão, digamos assim, né? Você tá numa festa e, de repente, chega essa maravilhosa... Olha isso. Deu um zoom aqui. Esse alfasto aqui. Esse, gente, ele é um cacto. E só abre uma noite. Amanhã já era, já foi. O que vale é o agora, né? Aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se a gente pega. O que doi? O que vale é? O que vale é o agora? É? O que vale é? Éreibida. O que vale é? Tá. E aí? O que vale é? Olha, que linda. Eu só pego mais uma vez aqui em cima. Ai, meu Deus. Meu braço ficou cheio de pólen. Bom, então essa foi a emoção de hoje. Maravilhosa. Tchau, pessoal. Bom dia.